Tarobá Esporte de volta para falar mais do Londrina Esporte Clube e ontem teve homenagem a um jogador que tanto fez pelo Tubarão e sem sombra de dúvidas, está entre os melhores da história do clube na posição dele. Tá chegando a hora de dar adeus. Perto do término do contrato, o goleiro Vitor recebeu uma homenagem do presidente do Londrina e do gestor de futebol do Leque, antes do jogo contra o Cruzeiro Começário. Só que na hora de ouvir o que o goleirão tinha para falar, então ouça agora como o goleirão recebeu a homenagem. Tentei expressar um pouco da minha gratidão, claro que nenhuma palavra vai conseguir expressar isso, o que eu tenho sentido, o que eu venho sentindo aqui há dois anos e meio, não tem como resumir isso em apenas poucas palavras. Então só agradecer a torcida, a todos, ao clube, ao povo da cidade, a todos da imprensa que sempre tiveram um carinho especial por todos esses momentos que eu vivi aqui, pelo carinho, por essa pequena homenagem. Então foi mais ou menos isso que eu tentei expressar, só a minha gratidão realmente por tudo isso que aconteceu aqui, por tudo também que eu consegui também de alguma forma agregar, trazer e ajudar o clube. Mas a minha gratidão realmente é muito maior do que qualquer outro sentimento. Aos 31 anos de idade, Vitor já fala como ex-jogador de futebol. O jogador quando parar de jogar geralmente não tem a formação, porque o futebol não deixa, então você tem que abrir um negócio, tem que se virar e é mais ou menos isso que eu vou, nessa linha que eu vou tentar seguir, claro, voltar a estudar, voltar a fazer um curso superior, me preparar bem para quem sabe aí até, se possível, continuar trabalhando no futebol, mas talvez em outra área, vamos ver. Não sei o que Deus tem preparado para mim, nem para minha família, mas claro que aos poucos as coisas vão se enrolando e a gente vai se planejando, mas a princípio é o pensamento de continuar no futebol, se não for possível, é claro que nisso não depende só de mim, depende de que haja um clube também para que eu exerça a minha profissão. Esse é um Gente Boníssima, merece todo o sucesso do mundo.